Vá se mande, junte tudo que você puder levar Ande, tudo que parece seu é bom que agarre já Seu filho feio e louco ficou só Chorando feito fogo à luz do sol Os alquimistas já estão no corredor E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor The highway is for gamblers, you better use yourselves Take what you have gathered from coincidence The empty-handed phantom from the street Is drawing crazy patterns on your sheet The sky too is falling under you And it's all over now, baby blue And it's all over now, baby blue Seus marinheiros mariados abandonam o mar Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar Seu namorado já vai dando fora Leva nos cobertores e agora Arca o tapete sem você E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor As pedras do caminho deixe para trás Esqueça os motos, eles não levantam mais E o vagabundo esmola pela rua Usando a mesma roupa que foi sua Usando a mesma roupa que foi sua Arrisca outro fósforo, outra vida, outra luz, outra cor E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor It's all over now, baby blue E não tem mais nada, negro amor